O Renan tá brigando pro narguilha também, mas não sei porquê. Sabe o que eu acho errado? Fumar escondido da mãe. Eu tô chocado! Ó, dois crimes que nenhum amigo pode cometer. Mentir pra mãe e pegar a irmã do amigo. Nenhuma coisa eu faço. As duas coisas você faz. Mano, tá dando tanta risada aqui. Tá, velho. O papo... Familiar. Você tá na família? Suspeito! Fumar narguilha com os amigos é isso também, mano. É bagunça. Um pegando a irmã do outro. Não tô falando do você não, tô falando do Renan que saiu fora. Ah, calma. Ele tá falando de que eu fiz uma mulher lá. Eu acho que... Não, não é. Ah, é. Ele chama de meu amor? Renan, eu tenho. Não, não tá, não. Não, ele parou de comer uma narguilha aqui só pra conversar lá. É mesmo, é mesmo. O Renan tá lá, mandando nude lá. Olha lá. Safado! E aí... E aí... E aí...